Boa noite, eu sou a Andressa Correa Lopes, represento a 21ª região, venho de Arroio Grande e sou do CTG Tropeiras da Querença. Bom, na minha região e na minha cidade é muito comum a crença das benzeduras, porque os nove municípios que compõem a minha região todos são de pequeno porte, então tem muitos moradores nas zonas rurais ainda, e essa tradição vem da família, vem dos avós, né? E aí as benzeduras nós não sabemos como surgiu. A gente sabe que há muitos anos vem se usando ervas e rezas para, na fé, na base da fé, curar doenças e curar coisas que estejam afligindo a nossa casa, as nossas plantações, animais, tudo a gente usa, essa crença na fé, a benzedura se tornou, teve essa importância ao longo dos anos. A benzedura, ela nada mais é que tu ter a fé e acreditar naquilo que a pessoa está te transmitindo, porque a benzedura, ela vai canalizar as energias negativas que estão em ti e vai transmitir na reza, na força da reza, para que tu adquira a cura, né? As benzeduras, a maioria são católicas, pelo menos as que eu entrevistei, todas são católicas, possuem muita fé nos santos, eu trouxe imagens de Santa Bárbara, que é uma santa que possui benzedura com o apoio dela para a temporal, temporal de Santa Bárbara. As benzeduras, elas não aceitam o pedido, também não aceitam que tu dê dinheiro ou que tu agradeça, né? No final da reza, tu vai se despedir dela e não pode agradecer pela reza que ela fez para ti. Tu pode dar presente, nunca dinheiro, ela não aceita o dinheiro para... Porque ela se diz que ela possui essa missão de ajudar o próximo, então ela não se vê para receber esse dinheiro, ela não acha que ela é capaz de receber esse dinheiro para pagar esse dom que ela nasceu, esse dom que ela veio, que Deus deu para ela. As benzeduras são feitas em três, sempre são em três, três rezas, durante três, seis ou nove dias. As benzeduras não podem começar nem terminar no domingo e não se benze depois que o sol se põe. Para realizar a reza, algumas usam objetos que ajudam a canalizar essas energias e com esses objetos fazem a reza. Nós temos o exemplo da faca, que é para cortar o cobreiro, o sapinho, e nos animais, principalmente no gado, é utilizado para tristeza também se benze nos animais. A faca também é utilizada para temporais, temporais de Santa Bárbara, e também para cortar o cobreiro. Na minha região tem a crença da espinhela caída, que às vezes quando a pessoa está mal por causa da espinhela caída. Então tem a benzedura da espinhela caída, que é feita com uma fita, uma pessoa vai segurar aqui, pode usar assim, Isso, bem no centro aqui do estômago. Aí eu vou medir do meu cotovelo até o meu punho. Aqui, nesse momento, quando eu cheguei aqui, quando eu soltar meu braço, se ele cair mais para o lado, é porque está com a espinhela caída. Se não, ela está, tu está bem. Claro que eu não tenho o dom de benzer, eu só vou demonstrar. Mas o benzedor, ele sente a energia que tu está com a espinhela caída e vai bem direitinho, aí ele faz a reza para a espinhela caída. Para o ar, o ar da noite, o ar da manhã, a pessoa fica com incômodo, fica com dor de cabeça. Então é utilizado a brasa, mas é a brasa acesa. Eu não quis acender para não fumar, não esfumaçar tudo, para não ficar com cheiro. Aí tu pega com a tesoura, tu vai soltar dentro de um copo d'água. Se ele afundar, é porque tu está com o ar. Mas aceso, né? Eu só vou demonstrar. Vai ficar boiando. Também é utilizado para... o... o mal-olhado. É que tem um gás que chama mal-olhado, ou seu olho grande e o quebrante. O quebrante é só para criança. Adulto não tem quebrante. Isso aí eu aprendi com a dona Palmira, que é uma benzedeira lá de arroio grande. Aqui eu tenho as sete ervas, que são contra o mal-olhado. Que é a espada de São Jorge, a pimenta, o alecrim, o arruda. Aqui eu tenho uma folha, uma maior de arruda, que é utilizado também para tu benze contra o quebrante, para a criança, mal-olhado. E tem gente que faz benzedura para o tempo também. Aí mora numa água benta e faz a benzedura do tempo. As pessoas que estão com algum mau jeito, tanto no nervo, como para a quebradura, do nervo rendido, a gente faz a benzedura com o paninho. Tu vai fazendo a reza e aí tu vai fazendo pontinhos em cruz. E vai formando pequenos círculos. E sempre em três rezas. Tu vai fazer. Aí tu faz, durante os três dias, tu faz para aquela pessoa do nervo rendido. Hoje em dia, nós temos uma precariedade ainda no sistema de saúde. E o sistema privado é muito caro. Então eu acredito que as benzeduras ainda são uma alternativa para as pessoas carentes, as pessoas que moram para fora, que desde antigamente já tinham essa dificuldade de locomoção até a cidade, até o médico próximo. Mas a benzedura sempre se teve presente nos pequenos povoados. Elas poderiam chegar na benzedura e recorrer. Porque existe a fé muito presente. E essas benzeduras apoiavam e ajudavam essas pessoas. E hoje em dia elas podem ajudar ainda. Eu acredito que é uma maneira de tu buscar recorrer a ajuda. Eu acredito, a minha mãe usou muito em mim quando era pequena e hoje em dia também. E eu acredito que é uma maneira de elas ajudarem até os dias atuais a solucionarem e minimizar esses problemas da nossa sociedade. Porque tem pequenas coisas que com o feto consegue atingir a cura. Tem alguma pergunta? O que é isso? Obrigada. A tua pesquisa foi trabalhosa? Foi grande? O que tu decidiu fazer? Decidi muito por causa da minha família. A minha avó, a minha bisavó era benzedera. E a minha mãe sempre me levou nas benzederas e eu acreditava desde pequena. e também quando eu fiz uma entrevista com o senhor lá de Jaguarão, aí eu descobri que eu estava correta na decisão da minha amostra. Porque, assim, foi uma conversa tão tranquila que eu tive com ele. No final, assim, eu chorei muito, chorei muito, porque eu tive a certeza que eu tinha escolhido aquilo que eu deveria trazer, o que ele tem, sabe, para mostrar. ele foi um senhor escravo, ele tem 80 anos, mas ele morava bem no interior de Jaguarão e foi escravo. E aí ele conseguiu ver a cidade só com 12 anos. Ele disse que três coisas ele descobriu com 12 anos. Remédio, um chinelo nos pés e uma cidade, e a cidade, que ele não conhecia. Quando ele me viu, ele gostou muito, ele ficou muito contente de eu ter ido até ele. e ele gostou muito, ele se emocionou, e assim, um tempo, a gente extrapolou o tempo, eu perdi o horário do ônibus, fiquei até tarde lá, conversando com ele. E ele, no final, ele não tem filho. Ele tem uma esposa, mas ele não tem filho. E no final, ele perguntou, tu acredita? Eu já acredito. Qual é o Santos que tu tem para ti? Aí eu disse, eu tenho o Santos Pedito e a Nossa Senhora Aparecida. ele, tu está com esse Santos agora? Eu dei um estalo, assim, eu estava na carteira com as duas imagens e eu mostrei para ele. Ele disse, tu sempre carrega isso contigo e tu pede para ele sempre te abençoar. E eu fiquei emocionada. Aí ele disse, tu, quando estiver em casa, tu começa a pedir para ele te ajudar e tu, se tu quiser, tu vai ser uma bebedeira. Eu fiquei assim, emocionada e comecei a chorar, porque eu acredito e eu acho que tem como ajudar as pessoas. E ele gosta tanto de ajudar as pessoas que ele me viu lá, procurando ajuda, ele me transmitiu aquilo. Foi muito emocionante. Sempre quando eu falo, isso eu me emocionei. Parabéns, Andressa, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Parabéns. Tchau. 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 Tchau.